Absurda, assim, e não... Quer saber, um cara super flexível? Drauzio Varela. Cara, que cara... Talvez vocês não consigam entender a capacidade de flexibilidade que ele tem, cara. Mas porque ele se reinventa? Cara, o cara se reinventa, cara. Esses dias ele postou um vídeo no YouTube lá, ele zoando o home office, ele de camisa social e samba canção. Ele falando, será que as pessoas vão notar que eu tô de samba canção? Cara, tem 74, 75 anos, meu. Aliás, tá aí um bom exemplo, né? Cara, é super flexível, velho. Pegou todo mundo, mudou a vida de todo mundo. De todo mundo, cara. Todo mundo teve que ficar em casa, isso é bom ou ruim pra alguns. Teve gente que começou a ganhar mais, ganhou menos. E aqueles mais flexíveis sofreram menos. Você sempre tem que ter uma flexibilidade. Sofreram menos. Porque as coisas vão acontecer. Talvez não teria nem podcast, talvez se não fosse pandemia. Com certeza, foi um boom. A gente tentou captar... Assim, eu tive que deixar de fazer muitas coisas. Eu comecei uma linha de pesquisa na UFSS, que eu tava empolgadaço com aluno de mestrado. Uma linha envolvendo estudar a atenção de alunos. Enquanto assistem uma videoaula. Legal. Quanto tempo aluno que sai, fica prestando atenção. O que dá pra fazer pra melhorar, etc e tal. Veio a pandemia. Na hora que a gente ia começar a coletar dados, veio a pandemia. Tinha um padronizado a ferramenta. Tinha acabado de padronizar a ferramenta, e te empolgadão, veio a pandemia. O Andrei tinha duas escolhas, cara. Ou ele podia ficar reclamando disso pra sempre, durante a pandemia inteira, e ficar mal e lamentando. Ou se reinventar. Aí o cara construiu uma rede de 50 mil seguidores, um canal do YouTube com um podcast bombando. Conheceu o Bruno Perini, foi pra tudo que é lugar. Você entende? Isso é o que a gente chama de resiliência. Resiliência é um termo emprestado da física, que diz que quando uma substância é submetida a um grau de deformação, ela volta ao seu estado original o mais rápido possível. Existe resiliência psicológica também. A pandemia é um grau de deformação nas pessoas. A sua vida tava indo assim, a pandemia deu uma força deformadora. Teve pessoas que sucumbiram, e tiveram pessoas que continuaram. E algumas subiram. E algumas subiram. Então, qual que é a diferença, cara? Daquelas que sucumbiram, das que subiram. Tem estudos que tentam olhar, por exemplo, um trauma, que é um evento deformador na vida psicológica de uma criança ou de um adolescente. Tem estudos que mostram que a pessoa que sofre um trauma e na idade adulta vai sofrer algum, desenvolver algum transtorno psiquiátrico, ela tem uma dificuldade modulatória em algumas regiões do cérebro, principalmente do córtex pré-frontal pra regiões do sistema límbico. Mas, principalmente, cara, os estudos olham o cérebro daquelas pessoas que não desenvolveram trauma. E a resiliência, ela pode ser treinada? Ou ela é inércia? Pode ser treinada. Pode ser treinada. Você consulta. Tem vários fatores que deixam mais resiliente. Depende do pra quê, né? Resiliente é sua capacidade de superar dificuldades, digamos assim. E tem, por exemplo, um fator fundamental pra você, por exemplo, ter resiliência do ponto de vista de ansiedade, é atividade física. Prática e atividade física. Que todo mundo fala. Nossa, atividade física. Por isso que os caras estão shapeados aí, velho. Outra vez que eles vieram aqui, eles não estavam assim, pô. O cara estava com o rabo e o braço. Vocês estão mais de ser um depois aí. Pô, pior é que eu... Faz um ato e depois. Faz um ato e depois. É, constância também, né? Mas, assim, em certa... E um outro ponto fundamental pra resiliência é você ter, como a gente falou, autoconhecimento. Você se conhecer, né? As paradas acontecem. Você já conhece seus objetivos. Bom, esse objetivo eu não consegui alcançar agora. Talvez aquele outro. Talvez eu possa alcançar esse meu objetivo de uma outra forma. E a galera vai ampassando a vida, né? Vai vivendo, sabe pra onde está indo, nem da onde está vindo. E tudo bem, cara. Ele estava comentando de... Da gente... É muito comum a pessoa se olhar e ver que não está onde ela queria, né? Falar, pô, estou dando um trabalho que eu não gosto, estou estudando uma parada que eu não gosto. Bicho, tudo bem, cara. Isso faz parte da vida. Todo mundo já passou por isso. Eu já passei por isso. A gente já passou por isso. Vocês, pelo que vocês vêm falar, já passaram por isso. O importante é você estar consciente disso. Pô, eu estou num trabalho que não é bem o que eu quero. Pelo menos você está ciente. Falar, cara, não é isso que eu quero. E a partir disso, você pode traçar outros planos. Não tem problema nenhum. Você tem 30, 40, 50. Não interessa, bicho. Foda-se. Não tem regra. Não demorou muito pra eu me ligar que não tinha muita regra, vida. A galera fala como se tivessem regras, né? Não, tem que fazer isso, 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 isso. Mas isso é uma questão de se expor, né? Você foi percebendo que se não fosse pra aquela direção, está tudo bem. É, com o tempo. Mas você tem que estar atento ao que está rolando, né? E a galera, cara, eu vejo a galera não tendo a menor ideia dela mesma, bicho. Aí é muito difícil. Pelo menos, se você não está gostando do seu emprego ou do que você está estudando, pelo menos você tem que estar ciente disso. Pô, eu estou cursando engenharia. Mas o que a gente quer de verdade? Tipo assim, se tu pegar humanos e botar numa ilha, o que é a meta de felicidade deles? Tipo, eles precisam fazer alguma coisa? Eu acho que de um modo geral, estabilidade, né? Estabilidade, segurança. É, estabilidade é o que o corpo procura isso. O resto é construção social. Mas e aí é onde é que entra a ideia do propósito de vida? Nessa ideia do fermento de botar o ser humano? Por exemplo, se você está estável na sua vida, em algum momento você pode entrar num estado relativamente entediante. Por estar naquilo ali, você vai querer alguma coisa a mais. Tipo os ricos que estão... É, cara, você tem um propósito, inclusive um propósito meio que inatingível, tipo o bem-estar... Salvar os animais. Salvar todos os animais, que é uma coisa que não tem como garantir. Inclusive muitos deles arrumam isso, né? É. Tem muitas dessas atividades que essa galera... O cara já é famoso, já é muito rico, já é uma família linda, um monte de amigo. Pegar um objetivo impossível de se alcançar. Cara, é assim... Proclima, tipo... É uma forma... Eu acho que também tem a questão da... As pessoas precisam de desafios, precisam de um objetivo para chegar lá, né? Se você tiver tudo de mão beijada, a vida... É igual botar um ratinho numa gaiola que tem tudo, sem nenhum estímulo. É... É porque assim, né? O nosso cérebro, o nosso corpo foi projetado no ambiente. Eu peço para as pessoas se refletirem sobre isso. Vocês querem entender o que é bom para nós? Pensem como é que nós vivíamos há... Sei lá, alguns milhares de anos. Cem mil anos atrás. É, cem mil anos atrás. Talvez menos até. Quando nós éramos caçadores-coletores. Pense como é que devia ser o dia-a-dia. Você acordava, tinha muita luz, você tinha uma geladeira ali? Você tinha... Sim, tem muita... Era normal você ter um ambiente rico, um ambiente, uma natureza com estímulos específicos, ricos. Andar 80 quilômetros por dia. Você tinha que andar bastante. Era muito difícil você ser sedentário, bicho. Como é que você ia ser sedentário? Todo mundo estava no shape. É, então era normal. Qualquer coisa que você tira disso, do ponto de vista de exercício físico, de sono, de estímulos, de certa maneira te leva para o lado da doença. Qualquer coisa que te aproxime para esse modo... Não que a gente tenha que morar numa caverna, não é isso, mas é bom você ter isso como um parâmetro. E não é normal, não era normal naquela época, um indivíduo ter tudo de mão beijada. E ficar o dia todo pensando... Eles sempre tinham alguma coisa que eles precisavam ir buscar. Uma comida, uma segurança, cuidado... A gente foi meio que selecionado para isso. Sim. Cuidar dos predadores. Então, ansiedade, medo, estresse, foi selecionada pela evolução porque são importantes. Você precisa ter para cuidar, se orientar, organizar. Mas a gente é meio que... Cara, eu tenho essa sensação às vezes, né? Eu estou meio introspectivo hoje, estou meio reflexivo. Não, está legal, cara. Mas a gente... Eu me sinto tipo assim, um cachorro que tu põe uma isca para correr atrás. Porque vamos supor, a gente aqui, sei lá, classe média, alta, assim... Se eu vendesse tudo que eu tenho hoje, fosse morar numa cabana, cara, eu acho que eu teria comida para viver o resto da vida e para ficar de boa e para não sei o quê. Mas não, a gente quer um negócio, tá ligado? A gente tem que botar um... A gente tem que tacar a bolinha para a gente mesmo ir buscar. A gente precisa disso, né? Isso é louco, não é? É, parece que sim, né? Eu entendo o que você quer dizer, sou um pouco superficial, mas isso faz parte da nossa... Curtiu esse corte? Então não se esquece de deixar o like e se inscrever no canal. Tchau!